Se você está pensando em comprar um cinto de segurança para seu cachorro, mas não sabe qual escolher, este vídeo é para você. Aqui te contamos as principais informações que você precisa saber na hora de fazer sua escolha. Por exemplo, você sabia que existem diferentes tipos de travamento de cinto? Além disso, os cintos de segurança para cachorro são diferenciados pelo material com que são feitos, suas cores, estampas, tipo de amortecimento, peso suportado e partes que compõem o cinto. Neste vídeo falaremos um pouco sobre todas essas características e como elas podem te ajudar a entender qual o cinto de segurança ideal para o seu cachorro. Pensando nisso, trouxemos os top 5 melhores cintos de segurança para cachorros do mercado, com todas as vantagens e especificações de cada produto. Então já corre e deixa aquele like de consumidor inteligente, e se inscreva no canal e ative o sininho para você receber notificações sempre que postarmos vídeos novos. Agora vamos para a lista dos top 5 melhores cintos de segurança para cachorros do mercado. Em quinto lugar temos o cinto de segurança para transporte pet cães gatos banco traseiro dianteiro da FitEight. O cinto de segurança para transporte de cães e gatos da marca FitEight é ideal para todos os cachorros de todas as raças e em todas as fases da vida do animal. O produto pode inclusive ser utilizado em gatos, sendo esse um de seus diferenciais. Sua trava universal pode ser encaixado em todos os automóveis, tanto no banco traseiro quanto no banco dianteiro do carro. Por isso, o cinto da FitEight se destaca por sua incrível praticidade e versatilidade. Além disso, o cinto de segurança para transporte de cães e gatos da marca FitEight é preto e, portanto esteticamente agrada a todos os gostos. É a peça que você precisa para deixar seu animalzinho confortável e protegido dentro do carro. Em quarto lugar temos o adaptador de cinto de segurança para cães em black jet da Valdog. O adaptador de cinto de segurança para cachorros da Valdog é o ideal para cães de todos os portes em todos os estágios da vida, desde filhotes até a fase adulta. Isso porque ele possui costuras totalmente reforçadas, que aumentam a resistência do produto e garantem que ele suporte todos os pesos de cachorros. Além disso, o adaptador de cinto de segurança para cachorros da Valdog conta com travamento universal, o tipo mais prático e rápido na hora de colocar e tirar o cinto do seu animalzinho. Ao mesmo tempo, também é uma trava bastante segura, que não irá se soltar enquanto vocês estiverem no carro passeando. Por fim, o cinto possui ainda a vantagem de girar entre centésimo e sexagésimo, o que permite certo movimento ao seu cachorro para deixá-lo, além de protegido, também confortável. Em terceiro lugar temos o cinto de segurança Funken de 80 cm da MyPet Brasil. O cinto de segurança para cachorro Funken de 80 cm da marca MyPet Brasil é ideal para cachorros a partir de 10 kg. Porém, dentro desse peso mínimo estipulado, ele pode ser adaptado a todas as raças de cães, e não há um limite de peso que o cinto possa suportar. O cinto Funken de da MyPet Brasil é também conhecido por seu ótimo custo-benefício. Por causa disso, ele é um dos cintos de segurança para cachorros mais populares do mercado, e um dos mais bem avaliados. Ademais, o cinto de segurança para cachorro Funken de 80 cm da marca MyPet Brasil possui uma estampa delicada de doces em fundo rosa. Em segundo lugar temos o cinto de segurança para cães da Chalesco. O cinto de segurança para cães da Chalesco é ideal para todos os tamanhos e raças de cães. Por isso, é considerado um produto bastante versátil. Ademais, é um cinto bastante reconhecido por sua alta durabilidade e excelente ergonomia. Com travamento universal, ele é famoso também pela facilidade de usá-lo. No mais, feito de material nylon, bastante resistente, o cinto de segurança para cachorros da Chalesco proporciona conforto e segurança para o seu animalzinho. Esteticamente, o cinto agrada à maioria do público por ser de uma cor neutra, o preto. O cinto da Chalesco é o equilíbrio perfeito entre qualidade de produto e preço acessível, sendo ao mesmo tempo, bastante confiável e de um custo coerente com os valores do mercado. E em primeiro lugar temos a conjunto de arnês de peitoral de carro para cães e animais de estimação. O conjunto de arnês de peitoral de carro para cães da marca Popet Pop é ideal para todos os tipos e pesos de cães, sendo necessário apenas comprar o tamanho adequado para o seu animalzinho. Nesse sentido, o tamanho S é para cachorros de 2 a 5 kg, o tamanho M para cães de 5 a 15 kg, o L de 15 kg a 25 kg e o XL de 25 kg a 40 kg. Essa precisão de tamanhos, sendo cada um deles ideal para um porte diferente de cachorro, é pensada para garantir a melhor e máxima proteção e conforto ao animalzinho. Isso porque o produto é projetado para não machucar a garganta ou a traqueia do seu pet, e para isso é necessário que as dimensões do peitoral sejam adequadas. Também pensando no conforto do cachorro, a peitoral possui acolchoamento. Por causa disso, seu animalzinho ficará confortável para utilizá-lo não apenas como cinto de segurança, mas também como coleira. Com tantas vantagens, esse é com certeza o melhor cinto de segurança para seu cachorro. Agora que você já conheceu a lista dos top 5 melhores cintos de segurança para cachorros do mercado. Com certeza vai ficar muito mais fácil escolher o ideal para você. Todos os links dos produtos mencionados no vídeo, com os menores preços, estão aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por acompanhar nosso canal, te vejo no próximo vídeo.